Quando é que isto foi? Não fosse quantas? Tu sabes o que dar. Yeah, 8 não é mau. Yeah... 8, ok, ok. 9, pelo menos um 9. 8, não parece mal. 8? 8, média de 8, exatamente 8. Ok, game report. Ver se ganhamos 11 pontos para fazermos o online play ou outra coisa qualquer que valha 100 pontos. Talvez a orquestra. A orquestra parece-me bem. Ok. Yay! Yay, estava certo! Nice! Por isso tem bons resultados nas minhas vendas. Wow. Ver se as pessoas gostam mesmo de mim. Ok. Ok. Tá bem, não me interessa muito sinceramente. Não me interessa. Ok, tá bem. Já percebemos. Ok. Yeah, quero isto. Não, quero isto. Uh, quero isto. Uh, quero tudo. Yeah, quero isto. Vamos fazer isto. Inbox. Ok. Ok. Nice! Bem! Estava a vender como uma coisa doida. Apreciem-me as vendas. Mais vendas! Estamos quase num milhão. Nós já vendemos um milhão de exemplares. Acho que não. Nice! Muito bem! Muito bem! Muito bem! Sim senhor! Ok. Vamos fazer um BM Engine e vai ser o X2. Vai se chamar X2. Ok. Quero isto. Quero isto. Isto aqui é melhor do que este. Não sei. Deve ser. Certo. Branching Story. Full Motion. Video. Quero isto. 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 Deve ser um mega jogo. É isto que eu quero fazer. E acho que é assim que vou acabar a sessão de gravação com um mega jogo. Espero que saia bem. Ou talvez não. Não. Se calhar não. Estou a me divertir. E há um milhão! Awesome! Um milhão! Awesome! Dom Afonso Quantas! Quem diria? Quem diria? O formador de Portugal continua a defender. A vender aparentemente. A dar nome ao nosso país. Através do stress com o outro jogo deles Dom Afonso Quantas. Peço desculpa Dom Afonso Henrique. Peço desculpa Dom Afonso Henrique. Peço desculpa. Ok! X2 is now complete. Develop new game. Medium. Ok. O que é que nós queremos? Sabes o que mais? Sabem o que mais? Isto deu uma sequela. É isso que nós vamos fazer. Dos nossos primeiros jogos. De um dos nossos primeiros jogos. Era o Last Punch. Era mesmo isso que eu queria. Como é que eles sabiam? Qual é que foi o nosso primeiro? Era o Suck It. Péssima ideia. É isto. RPG. Adventure. Medium. Martial Arts. Exato. É isto. Martial Arts. É o... Acho que isto já tinha uma possível sequela. Mas não era bem sequela. Vamos dizer que é o Last Monk. Porque se bem se lembram isto era um jogo de monges que estavam lá na China. Com um setting super awesome. Yeah. Era isso. Pick platform. Yeah. Não. X2. Mas yeah. Monge das montanhas. Que são um boi da awesome. E que fazem artes marciais. E é um jogo de aventura por aí. Aliás. Wow. Tanta coisa que eu tenho aqui. Ok. Modo de support. Save to clone. A cloud. Basic physics. Ok. Full motion. Claro que queremos isto. Full motion video. Branching story. Ok. Vamos ver o que é que nós não queremos aqui. Não queremos. Save full cloud. Não faz sentido. Modo de support. Aqui também não faz sentido. Deve dizer. Engine. Queremos achievements. Queremos. Não podemos ter tudo. O que é que nós não queremos. Queremos basic physics. Como é evidente. Queremos. Character progression. Queremos character progression. Não. Sabe o que mais? Não dá para voltar para trás. Oh fuck. Agora comecei que tenho de acabar. Não é? Eu não quero. Quero voltar para trás. Quero fazer um large game. Com large deve dar para fazer estas coisas todas. Queremos tirar isto. Não. Vamos tirar isto. Ok. E assim dá para pôr mais. Na. Story. E gameplay. Vamos tirar daqui. Vamos ver quanto é que posso tirar daqui. Ok. Ok. O engine está a 29. Como é que o engine tem. Ah pois. Aquilo é o engine. Este é o gameplay. Ok. Vou aumentar aqui um bocado. Aham. Estou a ver. Isto vai ser difícil. Podemos tirar daqui o multiplayer. Ok. E assim podemos baixar o engine. Podemos baixar também isto. Ok. Vamos meter-se aqui isto. 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 Caga nisto. Vamos pôr isto. Sim podemos aumentar aqui o engine. Podemos pôr multiplayer. Quero multiplayer no jogo. E fica assim. Nós temos de passar a fazer o large games. Ok. Ganhamos 12 milhões com aquele jogo. O jogo fosse quantas. Jesus Christ. Ok. Tu vais poder fazer isto. Produz para aí. Já temos de ter mais de 100 na primeira parte do development. Por que não? Já. Quero isto no máximo. IA Companions. Claro que quero IA Companions. Level design para baixar. Já. Minigames caga nisso. Claro que queremos easter eggs. Easter eggs. Awesome. Queremos pôr aqui no AI. Queremos pôr aqui nos diálogos. Nos diálogos. Podemos tirar o... Better Dialogues. Vamos tirar aqui os trees. Ok. Podemos tirar aqui no AI. AI tem mais. AI fica por aqui. Aqui. Ok. Level design. Podemos tirar o level editor. E... Podemos pôr isto aqui. Assim. IA. Podemos tirar isto. Podemos voltar a pôr isto. Dialogue tree. IA. Porque nós queremos uma dialogue tree. Certo? Certo. Ok. Mesmo assim não dá. Ok. Podemos tirar aqui. Podemos tirar aqui o AI Companion. E assim. Mas vamos pôr isto aqui também. Fica assim. Tudo awesome. Tipo. É awesome. Assim. Não. Não. Ok. Puxar isto para cima. Puxar isto para cima. Puxar isto para cima. Puxar isto para cima. Fica assim. Fica assim. Não quero saber muito. Não quero saber. Ok. Ficar assim. Este jogo vai ser horrível. Devo já dizer. Mas vai ser assim que ele é. Porque eu quero pôr coisas. Mas eu precisava de um jogo maior para pôr isto. É um large game. Não é um medium game. Peço desculpa. Erro meu. Vamos fazer outro jogo. Claramente. Ah. Orchestral. Como é evidente. Nós somos super awesome. Ok. Vamos tirar aqui surround sound. Vamos pôr uma virtual economy. Vai ser assim. Eu não quero saber. Se aquilo não dá. Porque não há tempo para fazer as coisas. Mas não me interessa. Eu ainda quero ver como é que este jogo vai sair. Eu não percebo como é que este jogo funciona. Bem. Mas temos boa pontuação. Pelo menos. Medium boot. Ok. Vamos tirar aqui outra. Fatura. Esta está livre. Esta nem por isso. Esta já está cheia de coisas. Ok. Finish. É um recorde nos dois. Não é? Eu sinto muito mal por ser um recorde nos dois. Ok. Um ordenado que temos de aumentar. Ok. Ok. O que é que é o Romero? Es tu? Search. Não. Giorgio Romero. Acho que és tu. Mas não te deves chamar Giorgio. Mas está bem. Ok. Ok. Nice. É isto que eu quero. Quero apostar na... Quero apostar na Playstation. Game report. Last month. Ok. As reviews chegaram. Oh Deus do céu. Eu não sei fazer jogos. Claramente. Eu disse que isto era... Sempre que eu digo que um jogo vai ser mau. Ele é bom. Porquê? É porque eu não sei... Fazer jogos. Eu não sei jogar jogos. Claramente. E se eu não percebo as mecânicas deste jogo em particular. Ok. Média de 8.25. Parecia-me ser isso. Não tenho a certeza. Ok. No último tivemos 34... Ah... 346.262. Ok. Aumentamos ligeiramente comparado com os anos anteriores. Não foi uma explosão tão grande. Mas acho que tem sido assim. Jogos. Jogos. Desculpa. Aumentos mais ligeiros. E depois grandes aumentos. E coisas assim do género. Ok. Vamos fazer o quê? Vamos fazer o quê? Ok. Ok. O que é que nós queremos fazer? Queremos... Send on vacation. 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 Tu, Ricardo. Vais fazer research? Do quê? Multi-platform. Yep. Ok. Não me interessa muito isso aqui. Ok. Tu. Send on vacation. Vacation. Ok. Deixa-me ver se temos mais alguma coisa para fazer o research que possamos. Acho que está na altura de começarmos a apostar um bocado mais. Em tópicos. City. Vamos fazer o sim city? Aqui. É que bocado. Pá. Não vamos fazer o sim city. Mas eu quero explorar mais. Quero ter mais... Topics. Ok. Sure. Ok. Mãe... ... ... ... ... ... ... Pretend... Uma venda... Eu não vou fazer a product placement, essa é a scuba. Research, new topic, time travel, new research, new topic, post-apocalyptic, research, new topic, business, research, new topic, UFO, really? Ok, go for it, ainda temos pontos para mais um, ok, dungeon, ooh, dungeon, I like that, vai ser um nosso próximo jogo, vai ser uma dungeon, peço desculpa, mas tem de ser, vai ter mesmo de ser, UFO, e por fim, dungeon, vai ser uma grande dungeon, awesome, 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 big topic, dungeon, como é evidente, big genre, RPG, adventure, vai ser, oh, sabem o que mais, agora sim, vamos pôr na xbox, vamos pôr na playstation, e vamos pôr no pc, vamos usar o x2, oh meu deus, este jogo vai ser tão caro, espero que as pessoas gostem, vai se chamar, dungeons, and goblins, não, não é, dungeons, and dragons, não, não quero x, quero x2, ok, x2, ok, oh meu deus, este jogo vai ser espetacular, é o que eu tenho a dizer, este jogo vai ser espetacular, este jogo vai ser espetacular, e agora já podemos pôr tudo, não podemos, save to cloud, essas tretas todas, ok, queremos pôr tudo, tudo, mas podemos pôr muita coisa, muita coisa que eu quero, vamos tirar daqui o que, save game multiplayer, mod support, vamos tirar o mod support, daqui podemos tirar os tutorials, e mesmo assim precisamos tirar aqui, ok, vamos tirar aqui o achievement, e podemos tirar aqui o gameplay, de cá tiramos o gameplay, tiramos o engine, quase, o que é que podemos tirar mais, save to cloud, save to cloud é porreiro, podemos tirar daqui advanced cutscenes, muito sinceramente, podemos pôr mais aqui, e podemos tentar pôr os achievements, não, não, achievements não, ok, 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 não achievements, mod support, não, não quero mod support para nada, muito sinceramente, e lá, estou feliz assim, ok, o que é que o Ricardo está a fazer, está a fazer story quest, o que é que não está outra gaja, normalmente tu, gaja, ok, 700, 600, 400, ok, por acaso, eu contratei, é pelo, por aquilo, acho eu, não lembro, eu já não lembro, eu já não lembro quem é que contou, concordo, ah, não menti, não, ok, já, peço desculpa Nancy, estava-te a discriminar, ok, ok, vamos a isto, é um grande jogo para várias plataformas, espero que isto venha, bem, o outro jogo fez 9 milhões, Jesus, por esta vez, temos que subir, 9 milhões, Jesus, Last Monk, awesome, muito bem, Last Monk, ok, boa, a Playstation 3 foi lançada, podia ter mandado logo para a Playstation 3, mas não, 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 não faz mal, o que é o nosso próximo jogo, para a Playstation 3, ok, nice, isto continua, ok, ok, Jesus Christ, isto é ainda a primeira fase, isto é um grande jogo, queremos simple body language, queremos AI companions, queremos mini games, é isto tudo o que nós queremos, por isso podemos, bem, bem, better life logs, vai-se over, yeah, queremos isto tudo, queremos AI, queremos tirar uns mini games, queremos tirar AI, mesmo assim não dá, Jesus, Nancy, o que é que estás a fazer, estás a fazer isto, ok, compreensível, é compreensível, é compreensível, eu posso substituir nisso, sabes, e fico a 99%, Jesus Christ, este jogo consome que é uma coisa doida, este tempo e energias e coisas, ok, ok, o que é que o Dungeons & Goblins é, é uma grande dungeon, basicamente, vão ver os jogos de Final Fantasy, Final Fantasy, yeah, os jogos de Final Fantasy misturados com Dungeons & Dragons, os jogos de Dungeons & Dragons também, mas, bem feitos, yeah, yeah, agree, get hype, hype game, claramente, ok, de nada, é o melhor jogo de sempre, awesome, temos de despachar isto, porque RPGs tão populares, aham, ok, queremos fazer isto assim, ok, ok, yeah, Open World, Reach Backstory, yeah, queremos fazer isto tudo, sinceramente, queremos fazer isto assim, Aham, Surround Sound, podemos tirar Surround Sound, podemos pôr aqui mais gráficos, Open World, Open World Design, World Design, yeah, sim, está equilibrado, podemos, o Gregório está aqui demais, Aham, Gregório, vais ter de trabalhar mais, lamento muito, tem de ser, e o que tem de ser, tem de ter força homem, go for it, go for it, both of you, you have to do it, you just have to do it, tem de ser, precisamos de money, 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 yeah, acho que é um recorte para os dois, sem dúvida nenhuma, O que, em dois meses, a Playstation 2 vai ser tirada do mercado, e eu estou a mandar um jogo para a Playstation 2, bem, não só para a Playstation 2, mas também para a Playstation 2, Ok, som, vamos pressa antes com o género popular deste ser o RPG, vai lá, temos 101 bugs, ok, what? Nice, agora também há, toda vez que eu joguei não vi o iPhone, oh, o que sei daquilo neste mundo, queremos usar 1.5 milhões, está bem, está bem, yeah, get hyped, ok, hold on, ok, you're the engine for, give it away, I don't give a fuck, ok, 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 ganhamos fãs e perdemos dinheiro, não interessa, ok, yeah, ok, porreiro, eu tinha um jogo aqui para essa plataforma, mas está bem, infelizmente ninguém quer saber de mim, ok, nice, nice, dois recordes, passado nível, mais dois ordenados que eu vou ter de aumentar, porreiro, ok, 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 Jesus Christ, tem de ser 10, toda a gente sabe que isto tem de ser 10, Masterpiece, eu sei, é o melhor jogo de sempre, eu sei, eu sei, truly great, se forem só 10, eu não tenho mais nada a dizer, não é? Ah, quase, média de 975, fuck you, bem, Jesus Christ, esta buta é gigante, ok, vamos ver quanto é que tivemos, na última vez tivemos 385.324 pessoas, a virem cá, oh Deus do céu, oh Deus do céu, multiplicaram, multiplicaram, 703.239, ui, peço desculpa, yeah, ok, parece-me bem, yay, estamos no top 100, somos o número 34, yay, yay, nice, very nice, hum, to the game history, gastámos 6.7 milhões, não, ok, mas já, wow, 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 Jesus fucking Christ, 2.1 milhões, Jesus, Jesus Christ, meu Deus, meu Deus, meu Deus, o dinheiro que estamos a fazer, Jesus Christ, bem, bem que valeu a pena eu ter gasto aquele dinheiro todo, Ok, vamos fazer pesquisa, research de coisas, wow, online play, yeah, e vamos fazer research de topics, yeah, ok, parece-me bem, research, new topic, government, ok, research, new topic, yeah, eu não sei o que é, muito sinceramente, wow, eu não sei o que é dizer, yeah, virtual pet, yeah, isso estava a jeito na altura do pokémon, podemos fazer mais, podemos fazer um game report, um GR phone, é sério, ok, yeah, tivemos sorte, tivemos muita sorte, research, new topic, fantasy, 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 yeah, mas fizemos um jogo de fantasia, Jesus, 5 milhões, 5 milhões de jogos, benditos, quanto é que este jogo fez em termos de dinheiro, Deus do céu, a diferença, a diferença, bem, bem, mas é que isto foi para várias plataformas, game history, PC, Jesus, Jesus, os fãs que isto ganhou, Jesus Christ, yeah, sabem o que mais, acho que está mal, acho que eu não tenho nada a dizer, eu não consigo fazer nada, eu não tenho nada a fazer, eu vou acabar este episódio por aqui, eu vou acabar este episódio por aqui, mods, ok, 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 mas vamos acabar por aqui, wow, Jesus Christ, isso eu já estou a gravar há duas horas e preciso fazer uma pausa e os Oscars estão para começar daqui a bocado, por isso, yeah, isto foi gravado há muito tempo para vocês, mas, yeah, espero que tenham gostado do jogo, claramente fizemos um ótimo negócio com o Dungeons & Goblins, quem diria, o Wizards of the Coast tem um bom negócio nas mãos, mas, yeah, espero que tenham gostado, não se esqueçam de subscrever, comentar, partilhar essas coisas todas, e até à próxima, jovens, genial, até à próxima.